Ontem o Jornal Nacional fez uma matéria de mais de 5 minutos sobre o Felipe Neto. Um camarada foi para frente do condomínio dele com um megafone, gritar diversos impropérios ali, e Felipe Neto realmente ficou revoltado. Ficou revoltado porque fizeram com ele exatamente o que ele e a sua turma fizeram comigo há dois anos atrás. Quem acompanha aqui esse canal é testemunha. Quem é que não se lembra do Sr. Alexandre Dantas Guimarães de Melo? O Sr. Maestro Boggs, que Felipe Neto dizia que era seu ídolo, que ele era fã de Maestro Boggs e falava a respeito dele diversas vezes em seu Twitter. Funcionava assim. O amigo e ídolo dele ia lá, inventava histórias ao meu respeito, histórias sobre mim, me imputava crime, e ele, por sua vez, eu elogiava lá no Twitter naquela época. Então ele se revolta nessa história aí, de fake news que estão fazendo sobre ele e tal. Felipe Neto é condenado por fazer fake news ao meu respeito. Processo público número 1003157-32.2019.8.26.0152. Esse é um processo público. Como o Jornal Nacional bem falou, ele tem 63 milhões de pessoas de alcance em suas redes. Quando ele quer acabar com a reputação das pessoas, acabou, meu amigo, acabou. E esse processo aqui foi condenado na primeira instância por fazer fake news ao meu respeito. 63 bilhões. Cadê? Será que o Jornal Nacional vai vir aqui na minha casa fazer alguma reportagem a respeito de terem me imputado falsamente crime, terem feito fake news ao meu respeito, de estarem querendo destruir, arruinar a minha reputação há mais de três anos? Não. O Jornal Nacional vai nada. Não inventem absolutamente nada a respeito de Felipe Neto. Não inventem nada. Isso é revoltante. Você imputar a uma pessoa algo que ela não fez. não façam com Felipe Neto aquilo que ele fez comigo. Agora este cara vai lá com um megafone, gritar impropérios, inventar histórias. De que adianta um negócio desse? Se quer fazer a coisa de maneira justa, de maneira correta, vá lá e faça uma denúncia e apresente ao Ministério Público. O que o Felipe Neto fez, de fato, aquilo que são fatos é grave o suficiente. Quando ele difamou, por exemplo, a Damares, quando ele difamou a mim, quando ele injuriou e difamou a garota de 14 anos, é condenado por isso a Viih Tube aqui. Toda hora ele está censurando, cancelando e boicotando canais do YouTube. Ou seja, quem quer que seja, quem que não goste dele, quem que não concorde com a sua visão de mundo. E está lá junto com o Barroso falando, olha, temos que ter vozes aí. Como é que é? O cara que mais cancela pessoas fazendo uma live com o Barroso a respeito de liberdade de expressão, o cara que é condenado por fake news, ao meu respeito, vai lá numa conferência a respeito das fake news que estão acontecendo. Vocês vejam aí os relatos que faz o Flow, o Monark lá, dizendo que ele foi atrás dos patrocinadores mostrando um print lá, foi atrás dos patrocinadores para acabar com o programa de entrevistas que tenta dar espaço para as pessoas. Então as coisas que ele de fato fez no seu canal, quando fez lá propaganda para o Tinder, para o seu público pré-adolescente, depois o Tinder subiu a sua classificação etária para 18 anos, mas seu vídeo permaneceu na internet, classificado para 14 na época. Quando ele fez react de funk, infantil de funk proibidão no seu canal, tudo isso são fatos, tá? Da MC Melody, que teve uma exposição absolutamente magnificada pelo seu canal, que como o Jornal Nacional falou, tem lá 63 milhões de alcance. Quando ele incentivou a sua audiência de pré-adolescentes a entrar e interagir em chãs absurdos da internet, naquela época lá do Malone, você quer fazer algo sério, meu amigo, dentro da lei legal, você não vai lá pra frente da cara com o megafone, falar mentira, falar besteira, isso não adianta em absolutamente nada. Faça uma denúncia formal ao Ministério Público. Acabou. Que o Ministério Público investigue. Não inventem nada a respeito de ninguém. Se atenham aos fatos. É isto que aconteceu. Pronto. Ponto final. Se querem fazer alguma coisa séria, não adianta xingar, não adianta esbravejar, não adianta internet e tudo mais, formalizem uma denúncia no Ministério Público. Teve até aquela propaganda onde ele cobrava o seu público ali pré-adolescente e tal pra conhecer a sua mansão cobrando lá alguma coisa. Uma propaganda que foi condenada pelo Conar na época. E esses dizem que alguma coisa tinham sido banidos da televisão. Então, assim, o que de fato aconteceu? Você não tem que inventar algo sobre a pessoa. Você não tem que inventar mentiras a respeito do cara. Basta mostrar os fatos. Eu deixo aí o link do vídeo do Polado Full e o vídeo do Traje Cômico na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.